Fala mais, fala mesmo, eu fero, ah, ah, vou jantar, tch, 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 Tchorsi afirma, cara dos reira, que eles podem continuar a reirar, se fosse por fama e dinheiro, juro que já não estaria mais caro, Faço a música por amor, nem fama, nem dama, e vão me mudar, eles podem continuar a reirar, a fama e as damas não vão me mudar, Mas, amigo, eu não canto pra te agradar Eu canto bom, mas não só Deus pode vir me julgar Lisfala, 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 lisfala na cara Lisfala, 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 lisfala na cara Eu vou roubar a verdade na cara dos reis, eu falo o olfato na cara do brada Não derrubas a minha carreira, nem que tu vides bombas e veladas Nem que tu vides maquilas ou manada, eu rompo tudo que vejo manada Tipo só cego, não vejo manada Os seus heróis e os são como o cedo Boiça essa amizade na em cima do dedo Sou melhor do meu, dos melhores, campeão de vencedores Convencidos nunca, nem, convencido sempre estarei Que o fruto do trabalho é o sucesso E o mais são massacres, entra de tomba Querem me fogem, antes que tombem No mato só um, matam todos fós No mato nem são um, vejam todos fós São muitos anos de batalha e um gajo não para, não para, não para Mas com sucesso não chega, o gajo não para, não para, não para Falo na cara dos reis, é que o resto aqui Se o objetivo é me mandar abaixo, é melhor desistir Falo na cara dos reis, é que o resto aqui Se o objetivo é me meter no chão, é melhor desistir Falo na cara dos reis, é que eles podem continuar a reirar Se fosse por fama e dinheiro, eu juro que já não estaria a mais cá Eu faço música por amor, nem fama nem dama, mas vão me mudar Eles podem continuar a reirar, a fama e as dama não vão me mudar Mas nem eu não canto para te agradar, eu canto por amor, não só Deus podem te me julgar Me par ancora um negra que é o nego na música de corpo e alma Isso dela no corpo de minha alma Evagado e põe as vidas calma Mas não é de 8 anos e na batalha riras perguntam se o nego não para Na vez se tu me separa Reiras perguntam se o negro não para Na vez que tu reirem, na vez se tu calas Eu falo no reira, me fala minha cara Não compara o que não dá pra comparar Vocês nunca vão saber como me parar Não sabes quem é rap, eu feira pé de grosso Faço o futuro santo, milagroso Baila acredita, nos pita é milagroso Marca a vez para quem me desafiou Força a inveja lá, me não desafiou Não há como parar o sucesso que o vrô Caminhando eu vou, seja onde for Até naquele pão, o diabo amassou Na cara dos reiras, ninguém dá o irmão Na cara dos reiras, ninguém dá o irmão Falo na cara dos reiras Que eles podem continuar a reirar Se fosse por fama e dinheiro Eu juro que já não estaria a mais car Faço música por amor, nem fama, nem dama Eles vão me mudar Eles podem continuar a reirar A fama e as dama não vão me mudar Mas, amigo, eu não canto pra te agradar Eu canto pro mundo, os fatos podem vir me julgar Lhes falar Lhes falar Lhes falar Na cara Lhes falar Lhes falar Lhes falar Na cara Lhes falar Lhes falar Na cara Lhes falar Lhes falar Lhes falar Lhes falar Na cara Lhes falar Lhes falar Lhes falar Na cara Lhes falar Lhes falar Lhes falar Na cara Lhes falar 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 Legenda Adriana Zanotto